Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês um desabafo de João Gomes Onde acabou preocupando diversos fãs Mas antes do meio do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades E muito mais Só pra lembrar que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Natan e Xande Avião Onde o produtor musical Ferreira acabou falando algumas coisas lá no seu Instagram Onde viralizou nas redes sociais Resumindo aqui pra vocês, é sobre uma suposta aí Que o Xande Avião não deixa a carreira de Natan voar Caso você não viu esse vídeo é só clicar aqui em cima nesse card Pra você ir lá e dar aquela velha conferida porque o vídeo está muito interessante E com certeza você vai gostar demais Pois é, e como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez nós vamos falar do cantor João Gomes Como vocês sabem, ele é uma das maiores revelações da música nordestina desses últimos tempos O que acontece é que o cantor deixou algumas coisas lá nos seus stories Onde acabou preocupando diversos fãs Eu não sei se João Gomes já tem, mas pelo sucesso que ele vem viver nesse exato momento E como ele é um cara de apenas 19 anos de idade É sempre bom ele ter um acompanhamento psicológico Porque isso abala demais E pelas falas de João Gomes lá nos seus stories É de preocupar mesmo não só sua família, sua equipe, mas também seus fãs Enfim, eu vou mostrar logo primeiramente uns stories Onde ele foi encontrar a galera que era seu amigo Que na verdade que era não, que é ainda Antes mesmo dele fazer sucesso E ele fazia aí esse reencontro Oi, ah, engenheira, meu Deus Oi, oi, João, João Fernandes Juliana, 2019, 42, 18 Emily, falsa de verdade Kailane, cadê Maria? Daiane, meu Deus, ó Felipe, Maria Clara É nada Caralho, meu Deus Aqui os caras Aqui é onde eu morava, véi Olha aí, meu Deus Minhas coisinhas Olha Meio mundo de conta, meus cadernos Ixi, tem coisa escrita aqui, ó Por aí, que negócio Tem um negócio, tem umas poesinhas aqui, Mago, olha Coisa na tua, cara Pois é, rapaziada Logo após João Gomes ter esse encontro Ele foi lá e deixou assim, ó E aqui, rapaziada João Gomes colocou assim Tô postando isso fora do roteiro hoje, turma Porque só Deus sabe o quanto Tava me sentindo esses dias Meio ansioso Com a mente cansada E quem tava próximo de mim Sentia muito isso Tava sentindo vontade de sumir E pedindo a Deus Muita força Então, rapaziada Foi esse pronunciamento Que João Gomes Esse pronunciamento não Esse desabafo Que ele acabou deixando lá Nos seus stories No Instagram E claro Isso preocupou demais Os seus fãs Não só seus fãs, cara Mas acredito que a galera Da sua equipe também Porque como o João Gomes Ele era um cara Que vivia no anonimato E em menos de um ano Ele viu sua vida mudar Digamos que radicalmente Onde ele deixou de ser Aquele cara conhecido Digamos que ali na sua região Pra ser um cara conhecido Nacionalmente E em alguns lugares Internacionalmente também Então assim Quando o sucesso vem Querendo ou não Ninguém Absolutamente ninguém Está preparado psicologicamente Ainda mais se tratando De uma pessoa Que com 19 anos Quando ele começou ali Com 18 anos Digamos que ele era adolescente Então automaticamente Ele viu ali Deixar de ter pouco menos De 10 mil seguidores Pra ter praticamente 10 milhões de seguidores Ele praticamente É um cara hoje Que não tem liberdade João Gomes hoje Não pode ir em um restaurante Não pode ir em um shopping Sozinho Não pode ir no mercado Não pode curtir Uma praça livre Com seus amigos Porque vem muita gente Querendo tirar fotos Gente querendo abraçar Então querendo ou não Ele tem 19 anos Como eu falei anteriormente E sua liberdade Digamos que Que foi pro lixo Claro Todo mundo pede o sucesso Mas uma hora ou outra O sucesso Acaba que mexe Com o seu psicológico E eu acho que é isso Que está acontecendo Com a cara João Gomes Nesse exato momento Além disso De ele perder A sua liberdade Em poucos tempos Outra coisa Que nos chama Muito a atenção E algo que eu fico Muito chateado Quando eu vejo Isso aqui no Youtube São pessoas Donos de canais Que abre a boca Pra estar criticando O cara Ele está passando Pela uma fase De transição Na sua vida Eu fico assim pensando Por que o cara Incomoda tanta gente Assim velho Ainda ontem Eu estava assistindo Um vídeo aqui No Youtube Onde as pessoas Estavam falando De João Gomes E eu No mesmo Eu era inscrito Desse canal No mesmo momento Que eu vi esse vídeo Eu falei Eu parei de seguir Porque eu achei demais Eu acho assim Se você não gosta De uma pessoa Se você não gosta Das músicas Daquela pessoa É simples É só você não escutar Agora você Tem que ter responsabilidade Naquilo que você vai falar Eu mesmo particularmente Eu acho que eu tenho responsabilidade Quando eu vou abrir a boca Aqui pra falar pra vocês Afinal são mais de 200 mil pessoas Que me acompanham diariamente Não mais Claro Mais de 200 Porque eu tenho 40 mil seguidores No TikTok 40 mil lá no No Quai Tenho mais 20 mil Lá no Instagram Então assim É uma responsabilidade Muito grande Tem pessoas que estão Me consumindo Diariamente Então assim Se eu vou abrir a boca Pra criticar João Gomes Falar que o cara Não canta nada Isso e aquilo Porra Quando o cara Ver aquilo Claro A mente dele Vai bugar um pouco Ele não tem maturidade Isso que eu quero dizer Pra vocês Pela idade de João Gomes Ele não tem essa maturidade Pra aguentar tantas críticas Eu comparo João Gomes Tipo como eu Como qualquer outra pessoa Eu tenho 23 anos Porra Quando eu vejo certas críticas Aqui nos comentários Eu fico triste pra caramba Imagina o cara que O cara Meio que fica voando É isso que eu quero dizer Pra vocês Então assim É uma situação Muito complicada Até eu peço Para as pessoas Que estão assistindo Esse vídeo aí Que é dono de canais Que é dono de sites Lá no Instagram É Pô Blogueiro em si Eu acho que vocês Deveriam Meio que ter mais cuidado Ao falar de certas pessoas Porque isso que João Gomes Acabou desabafando Aqui no seu Instagram Eu sinto muito em dizer Mas isso querendo ou não Já é um iniciozinho Bastante antes do meu Chegar ao sucesso Que hoje você chegou E você se surpreendeu Tanto pro lado bom Pro lado ruim Assim Eu como venho De vertentes diferentes É Tem várias pessoas Assim que Eu sou fã Né Mas tipo Um cara que Eu vi Se transformar Num fenômeno Nacional Né Acho que até Internacional já Né O Joãozinho Tipo Ver quem Quem o cara é Na telinha A verdade que ele passa E ver o cara Pessoalmente Conversar com ele Ver que realmente Ele é de verdade Não é Não é nada ali Pela mídia Entendeu Então O cara não Virou só um ídolo Como um cara Que a gente tem que Se espelhar De passar Essa verdade Pro público De quem você é É isso que eu tô falando Entendeu Então querendo ou não O João foi um cara Que te surpreendeu Bastante pelo Outro cara também Que me deu a oportunidade De subir no palco Pela primeira vez Que era o Lucas Boquinha Assim Eu conheci ele Através de sua música Record Mas tipo Pra mim o cara Já era gigante O cara Tomava de conta Do Rio Grande do Norte Então Tá do lado Daquele cara ali Pra mim já era O máximo Né Assim como o Taciso Também Que eu tive o prazer De gravar um clipe Com ele Então são pessoas Que tem uma influência Muito grande na música Que realmente São pessoas boas Porque a gente vê assim Caramba Esse cara é de verdade mesmo Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Que vocês nos assistem até aqui Deixem aqui embaixo Comentário O que vocês acham Desse caso de João Gomes Se foi seu comentário Ele é super importante Um abraço Espero vocês a qualquer momento Tchau 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 Tchau